As ovelhas domésticas são animais mamíferos que pertencem ao gênero oves da família dos bovídeos. Um macho adulto é chamado de carneiro, uma fêmea adulta é chamada de ovelha e um bebê é chamado de cordeiro. As ovelhas e carneiros são animais ungulados de dedos iguais, com corpos atarracados, quatro patas e caudas curtas. Seus corpos são cobertos por pelos grossos, sustentados por um subpelo macio e lanoso. Existem mais de 200 raças de ovelhas no mundo. Elas vivem juntas em grupos chamados rebanhos e gostam de seguir um líder, geralmente um carneiro velho. As ovelhas domésticas geralmente têm chifres, mas algumas foram criadas para não ter. Tal como acontece com a maioria das espécies, os carneiros quase sempre têm chifres maiores do que as ovelhas. Pesquisas indicam que a domesticação de ovelhas ocorreu a partir do muflão asiático selvagem há aproximadamente 11 mil anos, na região do crescente fértil. Essas ovelhas foram criadas primeiramente para a obtenção de lã, carne e leite. Hoje, as ovelhas domésticas são encontradas em todo o mundo, junto com os humanos. Na natureza, as ovelhas podem viver em diversos hábitats, desde prados alpinos remotos até condições desérticas, porque estão bem adaptadas a hábitats e terras altas e climas extremos. Como animais domésticos, as pessoas geralmente escolhem um hábitat onde elas vão viver. As ovelhas são herbívoros ruminantes com quatro compartimentos estomacais separados. Sua dieta primária consiste em gramíneas, sementes, legumes, grãos e plantas. Elas também comem feno e ração suplementar fornecida por fazendeiros. As ovelhas não são muito exigentes e podem sobreviver até duas semanas sem comida. O período de gestação para as ovelhas é entre 144 a 152 dias, ou cerca de cinco meses. Quando uma ovelha dá à luz pela primeira vez, geralmente tem apenas um cordeiro. Nas gestações subsequentes, as ovelhas dão à luz de um a três cordeiros, dependendo da raça. As ovelhas e carneiros domésticos têm uma expectativa média de vida de 10 a 12 anos. E você? Você gosta de ovelhas e carneiros? Você já viu um cordeiro de perto? Fique agora com o som desses incríveis animais. Fique agora com o som dos filhos. Fique agora com o som dos filhos. Fique agora com o som dos filhos.